Começa o jogo entre firma e resenha. São 10h26. Dessa vez eu vou marcar o cronômetro pra falar direitinho pra vocês. Belo passe. Bateu, fez o certo, fez o certo. É uma boa jogada, fez o certo. Vem resenha, cruzou. Nossa, como ele perdeu esse gol. Ainda o firma. Ainda o firma, bateu, jogou. Por cima da barriga. Que isso, carregou todo mundo. É rápido, hein, esse 9. Olha, meu corte. Cruzamento de três dedos, o goleiro tira de cabeça. Ok. Olha lá o Bené. É o Bené. Volta pro resenha. Olha, essa falta seria excelente pra um jogador que chitasse cacanhota. Foi o que fizeram. Bela falta, bela falta. Dominou. Beleza. Estão trabalhando no meio campo. Voltou pra área defensiva. Olha, como a equipe do Palmeiras, eles também vem uniforme, numa linha só. Linha de cinco pessoas no meio campo e de três pessoas no ataque, lá no fundo, como se pode observar. E aqui estão recomeçando a jogada com pressão da equipe do resenha. Perder a bola aí, seria perigoso. Ó, perigoso. Bateu pro gol. Pra fora, mas perigoso, hein. Assustou o goleiro. Olha, essa descida deles, cara. É perigosa. Principalmente com nó, com a presença do camisa 9. Bola no cacau. Levantou. Cabeçada pra fora. Nossa. Perigoso. Descida da firma. Em resposta da firma. Adiantou demais a bola. Levantou sozinho do outro lado. Mesmo esquema. Só que tem mais proteção. Tem mais jogadores da firma na área. Rolou. Fez o passe. O goleiro não tirou. Boa. Trabalhando a bola. Bené. Chuta, Bené. Limpou. Bateu. Defendeu o goleiro em dois tempos. Tô avisando pra vocês. O número 9 é perigoso. Vamos lá. Pisamento. Tentou a cabeçada e o zagueirão corta. Hoje a gente tá sinalizando tiro de meta, eu acho. Isso. Tiro de meta. Vamos nos aproximando dos 20 minutos de partida. Segue 0 a 0 esse primeiro tempo para firma e resenha. Bola no Bené. Bola no Bené. Talentoso Bené. Lá vai. Zagueiro deu chute. Bela defesa do goleiro, hein. Escanteio. Pode pintar uma oportunidade de gol. Agora, hein. Cobrou rápido. Bateu pro gol. Ninguém toca na bola. Lá vai pra linha de fundo. A gente tá apontando lá. Seria mais um escanteio? Sim. Seria mais um escanteio. Escanteio cobrado. Lá vem jogado e encerrado novamente. Sem sucesso. Vamos ver se o goleiro faz a liberação direta. Sim. O 9 tá sozinho do outro lado, hein. Passe pro 9. É agora. É agora. 9 rolou. Ah, mano. Ele tá travando. Rolou de novo. Cacau pra fora. É muito fingimento. Em vez de bater de uma vez só, na minha opinião, é claro. Eles querem cortar pra lá, cortar pra cá e resultou da bola pra fora. Mas foi um belo contra-ataque. Não. Não. Lá vem resenha na sua descida de ataque. Eles exploram muito mais a parte do lado esquerdo do que o direito. Onde tem o camisa 9. Né. Só isso. Ó. 9 veio buscar jogo aqui, ó. No lado esquerdo. Bela roubada de bola. Passe pro 11. Se cortar tá livre. Bela defesa do zagueiro. Teve que prender. Tocou no Bené. Bené é o cérebro do time do firme. Pode arriscar. Bateu. Bela defesa do goleiro. Para, at contra melhorar. Não. É, hum, pum… Mh, tchau. A gente vai meanimar monto mais seteiro. Obrigado.